Bom dia Maringá, nós falamos aqui da Câmara Municipal hoje na abertura do segundo semestre do ano legislativo e eu estou com o Marcos Santana, um músico maringaense que hoje veio aqui prestigiar a abertura do mês da música o mês de agosto aqui em Maringá e o Marcos veio aqui e tocou duas músicas muito bacanas que a gente, não me lembro, sei que é um tema de filme e a segunda também é famosíssima ando devagar porque já tive pressa e essa pressa, na verdade a música faz a gente esquecer um pouquinho é muito bom, queria que você como músico falasse para a gente a importância de ter um evento como esse o mês da música, movimentar a cidade Bom dia, é um privilégio estar participando desse evento, sou músico em Maringá há alguns anos, quase 20 anos e estou cursando o meu segundo curso na UEM, bacharel em violão e já trabalho com aulas e tudo mais, apresentações e fui convidado para esse evento, um prazer enorme o mês da música é isso, é arte, é troca de emoções, de sentimentos, porque é isso que a gente faz quando está tocando a gente está se entregando para as pessoas com o que a gente tem de melhor que é o tocar, que é o fazer música o mês da música para a cidade é incrível, porque você vai, além das apresentações e tudo mais que vai ter você também vai despertar esse desejo das pessoas de aprenderem música de estar se envolvendo com a música, porque a música, sempre digo que a música ela salva Eu toquei romance de amor que é uma música famosa, eu estudo em mim menor do Antônio Rovira e também toquei, né, toquei tocando em frente porque eu, do Almir Sater e do Renato Teixeira porque eu pensei, vou tocar algo que todo mundo conheça para que o músico tenha esse papel também de tocar coisas que o outro conhece Então, e nós temos uma cidade que leva o nome de uma música de um poeta, de um autor, Gilberto Carvalho, estamos na cidade do maestro Aniceto Mati eu tive o privilégio de ser aluno dele no Instituto de Educação estamos na cidade que tem um festival de música que já completa quase 40 anos, estamos em uma cidade plena de música e precisamos, né, desses eventos, né, para que a cidade continue, né, vivendo em harmonia, inclusive com esse verde que nós temos Ah, com certeza, né, música é, quanto mais melhor, né, e quanto mais você faz, mais você quer e mais você se envolve e Maringá tem me acolhido, não nasci aqui, nasci em Apucarana, mas minha família vive aqui, meus filhos vivem aqui há 20 anos e é um prazer estar fazendo música, interagindo, ensinando e participando desse evento aí, incrível, né agradeço a oportunidade, novamente agradeço a oportunidade Vamos abrir um parênteses aqui, não sei se você vai poder falar para mim também do que está acontecendo na UEM, nesse mês também, né tem os concertos ao meio-dia, né, um evento bastante importante É um evento bem bacana, vai ser lá no CAC, ao meio-dia e meio, cada 15 dias, quarta-feira, começa nessa quarta eu vou estar tocando na próxima edição, se eu não me engano dia 17, não lembro agora, próxima, daqui 15 dias, né, a próxima quarta e é muito bom, eu imagino, eu imagino a pessoa que está ali na hora do almoço, passando pelo centro e lá assistir um concerto de música clássica, música instrumental ou vocal, música de qualidade, grátis e no horário de almoço, né, isso acontece muito em outros países, na Europa e tudo mais esses eventos abertos ao público na hora do almoço Para terminar, né, Marcos, para quem quer se aproximar da música, né, há muitas oportunidades na cidade como os cursos, né, que a UEM oferece É, Maringá tem muitas escolas de música, muitos lugares para você aprender música tanto na graduação da UEM, quanto na escola de música, na UEM, quanto escolas de música e quanto professores particulares, também temos muitos professores particulares bons que podem estar encaminhando os alunos aí para estar se apresentando ou estar mesmo tentando um curso de graduação na UEM, né Eu aconselho estudar música e tendo, de repente, um foco aonde você quer chegar mas que se é na igreja, se é no bar, se é no concerto, se é aonde você quer chegar você tem que ter esse foco e ir atrás Na serenidade e na vida, né, então com Marcos Santana, com esse músico radicado em Maringá Maringaense, né, podemos dizer, nós rendemos então essa homenagem a todos os músicos da cidade nesse mês da música que está começando hoje José Carlos Leonel, Marcos Santana e Ligiane Ciola para o Fato Maringá